Olá pessoal, meu nome é Tatiane, sou educadora física do Espaço Viver Bem da Unimed e hoje estamos aqui com o Fabiano Peçanha, nosso convidado especial para essa tarde e hoje a gente vai conversar um pouquinho, dicas para quem quer começar a correr. Totalmente a sua área, né Fabiano? Especialista nisso. Fabiano, apresenta-se um pouquinho para nós e conta um pouquinho da tua trajetória. Legal, bom, sou o Fabiano Peçanha, atleta olímpico, estive em duas edições de Jogos Olímpicos, fui campeão mundial universitário, vivi intensamente o atletismo como profissional durante 24 anos e agora estou me dedicando mais ao outro lado, estou na área do treinamento e da promoção da saúde das pessoas através da própria corrida. Legal, e Fabiano, nós da Unimed temos um patrocínio com vocês, né? Nos conta um pouquinho sobre isso. Exatamente, uma das grandes alegrias que eu tive na carreira foi a oportunidade de ser o idealizador e um dos fundadores da Associação Medalha de Ouro, né? Que tem um cunho social, um projeto social e também uma equipe de rendimento que tem representado muito bem aí a cidade, a região, no estado, no país e até mesmo fora dele. Então a AMO já vem ampliando o seu projeto ao longo dos anos e a gente tem a grande satisfação de ter tido, desde o início da reativação da entidade de 2015, a parceria com a Unimed. Olha que bacana, né? Fabiano, e hoje à tarde nós queremos algumas dicas. Esse é um primeiro vídeo agora que a gente está fazendo para o pessoal que está em casa, nos assistindo e hoje a gente vai conversar um pouquinho, dicas para quem quer começar a correr. Totalmente a sua área, né, Fabiano? Especialista nisso. Então hoje a nossa primeira pergunta para ti, eu gostaria que você desse algumas dicas para aquela pessoa que quer iniciar a correr. O que você nos orienta? Pois é, a corrida é o segundo esporte já mais praticado hoje no Brasil. Cada vez vem aderindo mais adeptos por causa dos benefícios vários que ela possui. Mas é sempre muito importante para aqueles que querem começar, primeiro, saber que a saúde está em dia, né? Fizeram uma avaliação médica, tudo ok? Beleza. E o segundo passo, a procura por um profissional de educação física, enfim, que vai estar habilitando e melhor encaminhando a esse iniciante como fazer os primeiros passos da forma mais segura e adequada possível, né? É muito importante, realmente, que quem estiver iniciando, realmente, não queira já sair, né, fazendo exercícios em demasia, num nível quase semiprofissional, digamos assim, com uma exigência extremamente grande e daqui a pouco, em duas, três semanas, arrume uma lesão ou cria um certo desgosto pelo início da prática. Se fizer uma prática com o início, aquele gradual, né, de acordo com a própria individualidade, a tendência é se apaixonar pela corrida e receber todos os benefícios que ela tem, com certeza. Que bacana, concordo contigo, porque a orientação é a base de tudo. Exatamente. E tem muitas assessorias hoje e professores especialistas em orientar na corrida. Assessorias para corredores, professores, personagens que trabalham com corredores. Então, tem um universo muito grande aqui na região, por exemplo, de pessoas que estão trabalhando exclusivamente nessa área de melhor orientar os corredores iniciantes, intermediários e até mesmo avançado a fazer de forma mais correta possível. Legal, bacana. Fabiano, referente ao local, ao local ideal para correr, o que você nos indica? Pois é, né, isso também tem uma certa individualidade, vai depender daquela pessoa que vai correr, de onde ele mora, se está a proximidade de um local mais adequado ou não, dos horários que ele vai. Muitas vezes o local adequado não tem uma iluminação noturna, por exemplo. Então, ele tem que acabar se readequando, unindo a questão da segurança do local com o horário, mais ou menos, que esse praticante pode fazer. Mas a gente sempre sugere, né, evitar lugares com piso, por exemplo, perigosos, muito irregulares. As pessoas gostam muito de correr na cidade. Cuidar nas esquinas, né, evitar ficar ali, calçada, rua, aquela coisa toda, para evitar alguns acidentes que, às vezes, não têm a ver com a corrida, mas têm a ver com o fator externo à corrida, que, às vezes, é a importância do local. E aqueles que têm a condição de, às vezes, ir em locais mais tranquilos, seguros, mas, porém, livres de movimento, por exemplo, até mesmo o interior, estrada de chão, sempre foi o meu local preferido para correr. Estradas pelo interior, com um piso de terra, que não é aquele piso tão duro e tão agressivo quanto o asfalto, são locais espetaculares para correr. Mas vai depender, justamente, da possibilidade desse iniciante de ir em determinado local ou não. Ok. Fabiano, referente a vestimenta adequada para a corrida, o melhor tênis para correr, acredito eu que quem inicia sempre vai ter essas dúvidas, né? Poxa, será que eu uso um tênis mais alto, mais baixo? Então, o que você tem de orientação? Pois é, em relação ao vestimento, a gente sempre fala assim, né, a gente tem que manter, tem que evitar o superaquecimento do corpo, né? Então, o vestimento tem que ser leve ao ponto de que, à medida que o exercício vai acontecendo, aquela pessoa não se sinta sufocada, digamos assim, até com excesso de perda de suor. Muita gente acha que tem que colocar um casacão, aquela coisa toda, para suar bastante, para emagrecer, isso, às vezes, acaba sendo um perigo, né? Então, o vestimento mais leve possível e, no caso agora do frio, óbvio, vai começar o exercício, com um casaco, daqui a pouco, uma calça, à medida que o corpo vai esquentando, vai tirando naturalmente, mas sempre tentando manter aquela temperatura do corpo, não deixar que ele superaqueça. Aí, em relação ao tênis, que eu digo, o melhor tênis para ti, é o melhor tênis justamente para ti. Então, às vezes, existem muitas propagandas de vários modelos de tênis e isso e aquilo, mas cada um também tem a sua forma do pé, também tem a sua individualidade. Então, às vezes, o tênis que é perfeito para um, pode ser ruim para outro, sabe? Então, é muito individual isso. Mas o que eu recomendo? De uma forma bem geral, para treinos mais leves, usar um tênis, então, mais alto, com maior amortecimento, né? E para treinos mais performance, ou mesmo competição, aí sim, tu pode optar por tênis mais leves, por exemplo, que vão te dar um resultado, um desempenho melhor. De uma forma bem genérica, é mais ou menos isso. E o conforto está acima de tudo isso. Ok. Fabiano, alimentação e hidratação, dois pilares muito importantes, né? O que você nos fala sobre isso? Antes do treino, durante o treino? Também um fator individual muito importante. Também a importância de, se puder, ter um acompanhamento, além do professor de educação física, do nutricionista, para ajustar esse lado, é super importante também. E são, eu digo, são um dos três pilares que eu sempre digo para quem quer evoluir, né? Que é o treinamento, que é o estímulo, que é a recuperação, o repouso e que é a alimentação. É um dos pilares básicos para aqueles que querem fazer o exercício, né? Então, assim, muito cuidado com a alimentação. É muito genérico, não conhecendo, às vezes, o corredor presencialmente, eu poder dar uma dica ou outra, faça isso ou faça aquilo. Isso é uma coisa muito mais importante, de ter um contato, né? Direto com o aluno para ver a situação que ele se encontra, a realidade do dia, a demanda do dia que ele se encontra para poder orientar melhor na questão nutricional. Então, a dica nutricional, ela vai mais nesse lado, assim, sabe? Converse com o seu profissional para ajustar dentro da sua realidade a nutrição que melhor se adeca a você. Fabiano, referente às corridas em grupos ou corridas com um parceiro, sempre nos dá mais motivação e mais ânimo, né? O que você nos fala? Você indica isso? É bacana também para o nosso lazer? Sem dúvida nenhuma. Tem alunos que têm os objetivos de iniciar a corrida, tem aqueles outros que querem daqui a pouco performar, né? Mas todo o trabalho feito em grupo, não que ele seja feito o tempo todo em grupo, mas que pelo menos que se reúnam grupos para iniciar o exercício ou para terminar, ele é muito mais prazeroso, ele é muito mais convidativo, principalmente para te manter a disciplina de continuar fazendo os exercícios, né? Óbvio que para aqueles que eventualmente vão querer performar ou melhorar a sua condição física, é natural que eventualmente daqui a pouco fiquem sozinhos. Sai para correr em duplo ou em trio, opa, eu quero dar uma melhoradinha, daqui a pouco ele pega e sai para fazer o seu próprio ritmo e eventualmente... Então assim, treinar sozinho, às vezes ele faz parte do processo, porque tu respeita a sua própria individualidade, escuta o seu corpo, está muito forte para mim? Vou reduzir para mais lento que um grupo. Está muito lento? Daqui a pouco eu vou aumentar. Mas fazer parte de um contexto de um grupo, mesmo que às vezes tu não treine em grupo especificamente ao mesmo tempo, mas fazer parte de um contexto é muito importante, é fundamental. É outro ânimo e é outra facilidade para ter uma disciplina para atingir os objetivos mais rapidamente. Ok, eu concordo contigo também. Fabiano, em relação ao tempo de treino para iniciante, uma pessoa que quer começar então a treinar, a correr, o que você indica de tempo inicial de treino? Olha, para pensar para a saúde, né? Eu sempre falo isso também para os meus alunos, né? 30 minutos de exercício está mais que bom. A gente consegue dentro dos 30 minutos, especialmente quando coloca a corrida, que já existe uma intensidade maior. Exercício de meia hora, ainda mais em tempos assim, até mesmo de pandemia, em que a imunidade tem que ser prioridade no exercício, às vezes nem é a performance, mas é a questão da saúde mesmo. Meia hora está ótimo. O que a gente faz é dosar dentro dessa meia hora a intensidade. Alunos que vão poder ir numa intensidade mais alta, outros que vão ter que fazer numa intensidade mais moderada, mas se conseguem fazer trabalhos completíssimos do iniciante, do intermediário e do avançado dentro do espaço de meia hora. Claro, quer performar? Quer evoluir mais ainda dentro da individualidade? Quem quer fazer uma meia maratona? Vamos fazer uma maratona? Claro que vão ter treinos muito mais longos daí. Vão fazer parte do processo, porque a prova vai exigir que o treino seja mais longo em algumas situações. Mas assim, para o iniciante, e pensando principalmente na promoção da saúde e até mesmo na evolução da performance, treinos, por exemplo, que fiquem entre 30 e 40 minutos, que coloquem a corrida neles, estão ótimos já. Excelentes, que bom. Fabiana, a gente sabe que hoje é de extrema importância a gente realizar alongamentos e aquecimentos antes e após qualquer modalidade de atividade física. Dentro do treinamento de corrida, isso se faz necessário também? Sem dúvida, né? O sangue em repouso está 20% nos músculos e 80% nas vísceras, no sistema que realmente mantém o nosso corpo vivo, digamos assim. Quando você começa a aquecer, o sangue vai 80% na musculatura e fica 20% nas vísceras. Ou seja, a importância de você preparar o músculo, que vai ser sobrecarregado, antes mesmo de iniciar o exercício. até para não sofrer um certo baque nos primeiros minutos, né? Então, assim, o que é interessante? Se o treino não é intenso, claro que tu pode fazer esse aquecimento já dentro do processo. Na meia hora, vou fazer meia hora de exercício, dá aquela alongadinha básica, já sai para fazer, começa mais devagar, né? E vai aquecendo ao longo e a partir dos 5 minutos, quando o corpo aqueceu, aí sim que começa a colocar intensidade. Às vezes não precisa parar para iniciar novamente o treino. Quando vai fazer um treino que já começa com mais intensidade, aí sim, faz o aquecimento antes, prepara o corpo 5, 10 minutos, faz o alongamento e aí já começa a sessão de treino, que é de mais intensidade, com o corpo preparado para fazer essa sessão. Ok, perfeito. Muito bem explicado, Fabiano. E galerinha que está em casa, fique aí de olho que daqui a pouquinho nós vamos ter algumas dicas de alongamento, que o Fabiano vai estar nos passando de alongamento e aquecimento para a gente treinar em casa. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri